O cara minando pro outro lado Mano Alguém circula pra nós então, master? Que é do céu? Ele tá no janelão ainda? Mano, eu acho que eu... Nem f*** Ai o cara aí O cara no CT, viu? Que que ele tá fazendo, velho? Velho, na faca, na faca O Zé, o Zé pequeno Quanto é 3 mais 2? Eu... Maria gol Maradona é mais grande que pele Brasil, decime que se sente Teneca Você, você, você chupa piroca? Sim, manito, sim Chupa piroca, uro, roque Não, manito Isso, assim, laranja Laranja, chupa piroca Cara, ele caiu olhando pra trás, velho Contra terroristas win 나 P A Terroristas win A Explode Explodes A Solg